Fãs de cinema de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da sequência de comentários a respeito dos filmes do Oscar desse ano. E antes de mais nada, recomendo que vocês me sigam nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, porque lá eu sempre faço comentário dos filmes que eu tô assistindo, muitos deles não vêm aqui pro canal, então são coisas exclusivas lá das redes sociais. Eu também pergunto pra vocês quais filmes vocês querem ver aqui sendo comentados, então me sigam nas redes sociais pra gente ter uma relação aqui um pouco mais próxima, beleza? E o filme da vez é o meu predileto entre os indicados a melhor filme desse ano. Bom, como eu disse, esse é o meu filme predileto entre os indicados a melhor filme do Oscar, mas não é o filme que eu acho que vai ganhar, não é minha aposta, e também não é o filme que eu acho que deveria ganhar olhando todos os indicados aqui, acho que talvez outros filmes mereçam um pouco mais, é sempre subjetivo falar sobre quem merece mais. Lady Bird é um filme sobre crescimento, é um daqueles filmes que fala sobre adolescência, fala sobre as novas descobertas, fala sobre o turbilhão de informações e de novidades, e como as pessoas lidam com isso, como é difícil crescer e chegar na fase adulta da vida. Esse filme fala sobre isso, e ele tá num gênero que na minha opinião tá muito saturado, existem muitos filmes nesse mesmo gênero, com essa mesma proposta, e a maior parte deles infelizmente feito por realizadores que não tem a delicadeza, a sensibilidade de falar sobre essa época, que acho que é a época mais complexa e conturbada da vida humana. Muitas dessas pessoas parecem que esqueceram como era adolescência, e sempre retratam os adolescentes de uma forma unidimensional, ah, o nerd, o chato, né, o rebelde. E eu, sempre que ia ao cinema quando era adolescente, até hoje que sou um jovem adulto, acho muito estranho a representação de pessoas jovens no cinema, feitas por pessoas mais velhas, enfim, que esqueceram como é legal ser jovem. E esse filme, felizmente, não sofre desse mal. A criadora, que, né, que inclusive é a estreia dela como diretora solo, o primeiro trabalho que ela dirige sozinha, é quase um filme autobiográfico, parece. E eu falo isso justamente porque existe uma realidade muito grande nos personagens, parece que a diretora conhece, de fato, essas pessoas que ela tá representando aqui no filme. O que é uma coisa muito boa, é muito inteligente de um diretor colocar, né, reflexos da vida real, pra tentar atingir esse grau de realismo, identificação com o público. Que aqui a gente tem personagens muito complexos, e principalmente os personagens jovens, que aqui não são estereotipados. Lógico, eles dialogam com certos estereótipos, mas são pessoas, né, convencem como pessoas. E esse efeito tá tão presente nesse filme que algumas cenas, alguns diálogos, realmente parecem filmagens de cenas reais. Parecem situações cotidianas que poderiam acontecer na sua casa, na sua família, ou com amigos. De tão bem feita que é a construção desses personagens e desses diálogos. A protagonista aqui, ela se apelida, ela faz com que todo mundo chame ela de Lady Bird. E esse nome é muito simbólico, porque realmente representa a sensação dessa personagem no contexto em que ela está. Ela tem aquela sensação, que é comum a muitos jovens, de se sentir aprisionada, de sentir que tá presa num cotidiano tedioso, que a vida dela ainda não alcançou as grandes sensações, que ela ainda não passou pelas grandes experiências da vida. E isso é traduzido, inclusive, na maneira como ela enxerga a cidade onde ela mora. Ela sente que aquele é um lugar ultrapassado, com pessoas ultrapassadas, né, que ela já não pertence mais àquele lugar. Outro tema central aqui no filme é a relação familiar. Eles criam um núcleo familiar que a protagonista tá inserida. Tem uma mãe, e ela nutre uma relação com a mãe que é passivo-agressiva. E essa relação é transmitida pro público através de diálogos, de situações que muitas vezes geram estranhamento, mas que fazem com que você entenda, ao decorrer do filme, como que é a dinâmica entre mãe e filha ali. O pai, em contrapartida, faz outro papel aqui nesse núcleo familiar totalmente diferente da mãe. Ele é uma pessoa apaziguadora, né, uma pessoa que faz a mediação ali entre os conflitos, uma pessoa bem mais pacífica, que tem um lado também obscuro, né, da personalidade dele, que eu não vou falar aqui pra não dar muito spoiler pra vocês, que é muito legal. Então, torna esse núcleo familiar muito crível, né, famílias complexas, com problemas, cada um de um jeito, né, ou às vezes personalidades muito fortes no mesmo núcleo familiar, episódios traumáticos entre essas pessoas, mesmo todas elas se amando, claramente. E o ponto alto do filme é a personalidade que foi construída pros personagens jovens. A Lady Bird, por exemplo, poderia ser claramente o estereótipo da adolescente chata, da rebelde sem sentido, sem causa, que contraria a família o tempo todo, que é enjoada, que faz as coisas apenas por impulso. É um estereótipo que existe em muitos filmes com jovens, mas o filme acerta em fazer a personagem confusa, a personagem transitando entre momentos de maturidade extrema e momentos de rebeldia burra extrema. Uma hora ela é impulsiva, outra hora ela é comedida. Uma hora ela menospreza a família, outra hora ela reconhece os esforços. É exatamente assim que os jovens funcionam. Muito legal também como os pares românticos da protagonista são formados pra ajudar no desenvolvimento dela, no crescimento dela enquanto pessoa. São colocados aqui alguns acontecimentos na vida da Lady Bird, envolvendo relações afetivas, amorosas, que são muito pontuais pra ilustrar momentos de crescimento dela. Ela tem dois pares românticos aqui nesse filme, e ambos são muito importantes, e trazem situações que geram reflexões muito legais. Eu não vou me dedicar a falar de cada uma das atuações aqui, porque na minha opinião todas elas foram sensacionais e entregaram interpretações muito sutis. Até o par romântico aqui, que é o mais chato, o mais insuportável, ele tem as sutilezas necessárias pra convencer você pra ser realista e irritar de verdade. Você vai lembrar de algumas pessoas que você conhece. Uma coisa legal é que esse filme é montado e filmado de uma forma bem inteligente, usando datas específicas, comemorativas, ou acontecimentos importantes, pra saltar no tempo e montar a estrutura temporal desse filme. Foi uma sacada inteligente, porque dá essa sensação de passagem de tempo, que é um dos temas do filme, né? O crescimento, essa sensação da personagem, de estar crescendo, e você sente a passagem do tempo junto com ela. As sequências finais, juntamente com o diálogo final desse filme, representam de uma forma genial o crescimento da protagonista, justamente por recorrer à forma desordenada da vida em que as coisas acontecem, né? A forma como a gente se comunica é toda desordenada, o jeito que a gente demonstra afeto. Então ele não recorre às cenas impactantes, a um momento que tem um diálogo muito marcante e bem formulado, que nunca aconteceria na vida real, em situações tensas, né? De conflito. Então isso eu achei genial, uma forma ousada de terminar o filme, que eu particularmente gostei muito. Trazendo questões que compõem o universo da adolescência, como as relações familiares conturbadas, a sensação de deslocamento, a angústia, a busca pelo autoconhecimento, Lady Bird traz um olhar novo, um novo fôlego, esse gênero, que tava sofrendo tanto aí nos últimos tempos, e com certeza se coloca como um dos melhores filmes que se dedica aí a falar sobre essa época. As indicações aqui pra melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor filme e melhor diretora, foram bastante comentadas e um pouco polêmicas, mas na minha opinião, todas elas são completamente justificáveis. Inclusive é a quinta vez na história do cinema que uma mulher compete na categoria de melhor diretora. Então vamos todo mundo torcer pra Greta Gerwig, que com certeza mereceria esse prêmio aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Pipocando pra mais conteúdo sobre cinema e sobre o Oscar, e não deixa de me seguir também nas minhas redes sociais pra gente ter um papo um pouco mais íntimo, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo do Pipocando, Falou!